Fala galera, beleza? Sejam bem vindos de volta aqui no meu canal e hoje trago pra vocês mais um review SH Figuarts do Dragon Ball Super Broly, a fusão entre Goku e Vegeta, Godita Aqui está ele na sua embalagem, na sua caixa nova padrão que mostra a foto do protótipo dele Nome dele é Godita Super Saiyan Jin, God Super Saiyan Jin, Godita ou Godita Blue como prefiro chamar Aqui o logo da Bandai Spirit, o logo do Dragon Ball Super Broly, tá Machinations Essa figura é uma peça regular, então vai ficar mais baratinha com o tempo Na lateral também temos o nome dele, em cima não temos quase nada, só o lado de um rosto dele Embaixo temos uma foto dele, o nome dele do lado também Na lateral temos algumas fotos cortadas aqui do Godita Atrás temos algumas poses que você pode fazer com a figura até a pose do Broly Ele foi trazido pela Pizzie Toys, ok galera? Então vamos deslacrar a figura da caixa Beleza? Bom, hora de deslacrar finalmente Eu já tinha pegado essa figura em mãos uma vez Na loja OR Games Ok galera? Então aqui está ele, fora da caixa aqui Algumas pares de mãos Vou mostrar pra vocês Pontos positivos e negativos dessa figura Vamos começar mostrando os acessórios Ele acompanha apenas 3 pares de mãos Sendo um par de mãos abertas Pra soltar poderzinho Ok galera? Um par de mãos Pra fazer o Kamehameha ou aquele poder Sei lá o nome E um par de mãos com os dedos De Kung Fu Mais ou menos assim O problema dessa mão É que Todas essas aqui foram reaproveitadas Mas não me incomoda muito Isso não Acompanha uma rede extra do Godita normal Muito da hora Esse sorrisinho Dá pra tirar Mas Não seria Bastante necessário Isso aqui não Ok galera? Eu gostei dessa rede Normal dele Mas o que ficou faltando É a rede Super Saiyajin Que era essencial Já que Que no Broly que lançou esse mês Veio com 3 Com duas cabeças extras O Godita poderia ter muito bem Vindo com a rede Super Saiyajin Nesse Espacinho aqui Ou pelo menos Uma rede Uma outra rede Pra essa cabeleira Normal aqui Ok galera? E eu acompanho Duas faces Para a rede Super Saiyajin Blue Que é dele gritando Ó Dele gritando E dele com esse sorrisinho Bacana aqui Que eu gostei demais Ok galera? Então vamos finalmente Tirá-lo do blister Então aí Tá galera O Godita Sega Figuarts Finalmente aí galera Caramba Eu tava esperando muito Pra pegar essa figura Em mãos Eu recomendo Essa figura Pra vocês Só de cara Já Muito bonita Primeiro Começando Com os cabelos O cabelo dele Que é Cabelo de um azul Tom metalizado Que é igual A do Vegeta E do Goku Blue 2.0 Porém Eu só tenho O Vegeta agora Eu tava me esquecendo O que faltou Nessa figura O que faltou mais Além da rede Super Saiyajin Faltou aquelas As mãos O dedo apontando Pra fazer a fusão Do Goku e Vegeta Que não veio Nem no Vegeta E nem no Goku Bom O espacinho Tinha aqui Pra pôr Aquelas duas mãozinhas Para o Vegeta e o Goku Pra fazer a fusão Mas a Bandai É assim mesmo Quando quer caprichar Capricha Quando não quer Deixa Assim mesmo Bom Galera Primeiramente O ponto positivo Dessa figura Que ainda Falarei mais No final do vídeo Ok galera Gostei dessa Tom Laranjado Amarelado Do colete O meu Não veio Com aquele detalhe Que alguns Veio Veio sim É O meu Não escapou Muito Como dá pra perceber Deu um pouco Da tinta Amarelada Um pouco No colete Parece que Escapou Parece que nem O meu Escapou Dessa Detalhe Aqui Bom As calças Parece que tem Um pouco De sombreamento Ou sujeira É O meu Tem sujeirinha Assim Aqui Mas Não incomoda Muito Mas tem um pouquinho De sombreamento Entre o joelho Aqui Ok galera Então tá Vamos as articulações Então A articulação Da cabeça Vai pra baixo Vai pro lado Pro outro O braço Rotaciona Tem as articulações Da ombreira Aqui Vai todo assim Pra fora É o máximo que vai Tem a rotação No bíceps Tem o cotovelo Duplo aqui Tem a articulação No punho Aqui Tem a articulação Na cintura Também No tronco Também Ó Mas quando se levanta Demais Dá pra perceber A articulação Dentro Então Fica meio Feinho Assim Dá pra Ir pra baixo Aqui Não dá pra ver Tanto Mas ainda Assim Dá Ok galera Tem a articulação Nessa Nessa Nesse Sei lá Escreci o nome Eu acho que é Faixa É faixa É totalmente De borracho Então Ok galera A articulação Na perna Vai pra frente Vai bastante Pra trás Vai bastante Pra fora Ok galera Tem o joelho Também E tem a articulação No pezinho Dele Também Ok galera Pra trocar As mãos Pra trocar As faces É simples Você tira uma E Deixa Essa aqui Com Esse sorrisinho Bacana aqui E pra trocar As mãos Você simplesmente Tira Uma mãozinha Aqui Deixa eu pegar Uma aqui Beleza Peguei Daí você coloca De volta Aqui Aqui galera Então Pra trocar A cabeça É simples Você Pega E puxa Aqui E coloca A red Neutra Ups Só um momento Galera Pronto Pronto Coloquei A red Neutra Dele Que ficou Bem bacana Aqui Nele Vou deixar Ele Naquela posição Quando ele Chega Lá Do Broly Que figura Sensacional Galera Recomendo Super Recomendado Ela Ele pra vocês Aí Quem não tem A fusão Também E mais uma coisa Que eu ando esquecendo Já que como Esse Godita Não veio com a red Super Saiyajin A demoniacal Lançou pra gente A red Super Saiyajin Também Junto com Algumas faces Dessa Dessa Red Normal dele Ok galera Então Aí eu vou Deixar Nas minhas Considerações Sinais Dele Vou deixar Ele Algumas Poses Aí E falar O que eu Realmente achei Da figura Ok galera Bom Bom aí galera Chegamos Nas considerações Sinais E o que eu Achei Dessa figura É Muito legal Super recomendado Ter na coleção Pra quem não tem Aí Recomendo Essa figura Pra vocês Aí Pontos positivos Qualidade Das articulações Tudo Gostei também Desse tom De azul Metalizado Do cabelo Dele Gostei Demais Dessa figura Aí Pontos Negativos Falta Daqueles Dedinhos Das mãos Para o Goku E o Vegeta Falta A red Super Saiyajin E alguma Red extra Pra Colocar Na face Normal Dele Tirando isso Figura Muito Da hora Ok galera Então é isso galera Esse é o Godita A fusão Do Goku Com Vegeta Da dança Metamoro Espero que vocês Tenham gostado Deixe seu like Compartilhe E se inscreva No meu canal Ok galera Um grande abraço Pra vocês Fui